Eu acho que o manifesto está tendo um papel enorme e essa reunião aqui no Senado foi muito importante, porque não foi uma reunião só de senadores de esquerda, do PT, foi no gabinete do senador Roberto Requião do PMDB e tivemos um debate aqui com os senadores dos mais diversos partidos. Tivemos a presença do senador Blairo Maggio, que é um senador e é um grande empresário brasileiro, falando da preocupação dele com a recessão, com a falta de crédito para investimentos no país e eu acho que tomamos um encaminhamento muitíssimo interessante, que é de tentar fazer uma reunião também com economistas que formularam esse documento, com um setor importante do empresariado nacional que concorda que o centro da estratégia tem que ser a recuperação econômica e a preservação do emprego. Nós não podemos ficar no samba de uma nota só do ajuste fiscal. Cortes, cortes e cortes. E eles acham também que nós temos que destravar a nossa economia. Nós estamos indo para o cenário de aprofundamento da recessão. Então, esse encaminhamento foi muito importante. Nós queremos marcar uma reunião em São Paulo, o senador Blairo topou participar, mas com outros grandes empresários do Brasil que topam entrar nessa discussão e nessa agenda da retomada do crescimento econômico. É claro que pode haver discordância sobre alguns pontos do nosso manifesto, o manifesto que foi lançado pela Fundação PCU Abramo e por outras entidades, mas é fundamental que nesse momento o setor do empresariado nacional também se unifique em torno de alguns pontos, como baixar a taxa de juros e a necessidade de crédito para recuperar o investimento do país. O objetivo agora é voltar a crescer? É voltar a crescer. É uma maluquice que está acontecendo no Brasil. Até porque, você veja, está tendo um ajuste fiscal violentíssimo, mas infelizmente a situação fiscal piorou muito. Piorou porque a economia está em exceção, porque diminuiu a arrecadação e porque junto com isso nós temos uma política monetária de esquizofrenia. Essa taxa de juros é a maior taxa de juros do mundo. Nós vamos consumir esse ano mais de 500 bilhões de pagamento de juros da dívida. Isso significa algo em torno de 45% do orçamento. Você tem uma ideia? O orçamento da saúde é de 100 bilhões e está paralisando a economia. Então, o centro da estratégia, eu volto a dizer, não é ajuste fiscal. Tem que ser retomada do crescimento. Até porque a situação fiscal só melhora quando a economia cresce. A dívida nunca caiu tanto quanto no governo do presidente Lula. Caiu de 60% do PIB para 35% porque a economia cresceu. No governo do Fernando Henrique Cardoso teve um aperto fiscal grande e a dívida subiu para 60%. Então, não é assim. Para ter a melhora da situação fiscal é preciso crescer. E, infelizmente, o cenário hoje da nossa economia é muito ruim e nós temos pressa, porque não podemos deixar o desemprego chegar a 10%, 11%.